Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu sei que esse grupo está indo para a frente, está fazendo, fizeram uma festa, venderam não sei quantas coisas, compraram material para brincar, o regreiro, o bolo, não sei o que, eles têm toda uma dinâmica, que quem vai pegar o material, pega, assina um lugar lá, na hora de devolver, devolve. E eles vão se organizando. Então, o quanto que esse projeto vai dando uma possibilidade de atuação dessas crianças é impressionante. Eu acho que, muito mais do que a gente, eles vão percebendo que eles podem fazer essas coisas. Às vezes, as meninas falam assim, a gente quer discutir porque a gente acha que não está aprendendo nada. Eu falava assim, ah é, o que vocês acham que tem que ter aula de português, aula de matemática, eles dizem isso. Eu falo assim, olha, vocês só podem pensar isso porque vocês estão nesse projeto. Senão vocês não iriam imaginar nunca a possibilidade de estar em uma escola sem aprender nesse formatinho, né? Enfim, mas é impressionante, assim, que... Até que, por exemplo, uma coisa que eu acho linda que acontece neles é que, assim, cada um sabe o que faz. Então, eles não ficam com desculpa. Por exemplo, ah, eu não aprendi, eu não fiz a minha tarefa porque o professor não veio, ou porque o professor, eu estou de mal com o professor, sei lá, qualquer desculpa que fosse. Então, eles entendem, eles vão compreendendo que tem uma parte da aprendizagem e de responsabilidade deles. E desde muito pequenos, porque daí eles vão, sabe, não dá para fingir que é o outro que é culpado, né? Acaba a culpa, é a responsabilidade deles. Bom, daí eles entendem também que se eu não quis fazer, eu não fiz. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? É outra energia que tem na escola, que não é muito nenhum, né? Pode ser que tem um professor que vem atrás de mim e fala assim, Ana, sabe o que acontece nesse projeto? Só nessa sala aqui na sua cabeça. Não tem lá outro projeto. Pode ser também, né? A gente vai ficando louco quando a gente começa. Não, porque é muito importante, é muito... É impressionante o que acontece com as crianças. Eu acho que é tão poderoso, né, que vale a pena. Ah, Deus! Oi, Ana, muito bom ouvir a pergunta. Eu queria falar um pouquinho mais sobre a interferência da rede, sobre a escola, em especial as políticas de avaliação. Ana, do Brasil, começando no projeto pedagógico da escola de avaliação interna, que é um modelo de avaliação bem distinto das avaliações externas. Como é que a escola se prepara para receber essas avaliações? Bom, a gente, primeiro a gente não se prepara. E aí, olha, é incrível que... Olha, é impressionante como a contradição é da gente mesmo, né? Porque, assim, é o dia que as crianças ficam mais felizes, é o dia que elas têm que fazer prova. O dia da prova, que a gente fica chateado, é o dia que elas ficam mais felizes, porque elas não têm isso. Então, a prova Brasil é uma grande festa. A prova São Paulo também era uma grande festa. E uma coisa interessante é que quando teve a primeira prova São Paulo, chegou, demorou para vir... Você é na rede? Demorou para vir o resultado da prova São Paulo para as escolas? Demorou quase sete meses. Aí, quando chegou o resultado, eu recebi uma ligação do secretário de educação. Ele disse assim, olha, eu queria te falar uma coisa muito importante que aconteceu comigo agora. Quando chegou o resultado na minha mesa, a primeira escola que eu fui olhar o resultado foi do amor em Lima. Então, assim, eu entendi o quanto eles... O quanto de vocês têm de responsabilidade, porque vocês não podem culpar as políticas públicas. Então, eu acho que uma coisa importante também que acontece com as crianças e acontece conosco, educador, também é isso. A gente para também de só achar que tudo é porque o governo fala. Porque o governo fala muita coisa, não, viu? Às vezes, a gente faz as coisas e fica dando desculpa que o governo está mandando, que o governo está fazendo. Então, a gente aprende também que a gente também tem que ser super autor, né? Se a gente... Autonomia e autor, né? Porque eu acho que isso é uma questão importante para o educador, né? A autoria fez toda a diferença. Como foi o resultado? Foi médio. É todo médio. Isso que é bom, porque é médio. Tem alguns alunos mais... Muito poucos alunos melhores, bons, assim, que tinham umas notas mais altas. A maior parte fica na média e tem alguns que têm problemas que a gente tem que cuidar. Agora, mais uma coisa legal. Esse ano, o ano passado não teve prova em São Paulo, mas teve prova em Brasil. E daí, um estudioso da prova Brasil, do secretário da Educação, ele estava numa reunião e ele falou publicamente, ele falou assim, olha, uma coisa interessante é que o Amorim, o ciclo 1, vai muito igual às outras escolas, às vezes até mais baixa a média. Mas com o ciclo 2, o que a gente vai vendo? Que a nota vai subindo. O que acontece ao contrário. Exatamente. O que acontece ao contrário nas outras escolas. O ciclo 2 vai descendo. Então, isso vai significando, eu acho, que vai significando a consolidação de um processo. Com certeza. Então, é muito bacana. Eu acho que é. É bom ensinar. E também, quando uma menina fala que está inventando uma língua nova, também mostra. Eu acho que a gente tem que trabalhar com duas coisas, né? Os dois resultados. Gente, a gente vive numa sociedade tão complexa que é assim, a prova São Paulo tinha uma avaliação das famílias também. O menino fazia a prova de conhecimento e a família recebia um questionário. O que a gente fazia na Amorim? A gente tirava xeróxas de todas as respostas das famílias, porque a resposta original ia para André, para algum lugar. Nunca a gente teve resposta do que as falhas diziam. Mas, olha só, a gente fez a divulgação de tudo isso. O que a gente descobriu? 80% dos pais do Amorim tinha uma pergunta que era assim, você está satisfeito com a escola do seu filho? Eu dizia que sim. Depois, quando, três perguntas depois, é, se você tivesse a decisão, você colocaria o seu filho numa escola privada? A maioria dizia que sim. Então, é uma coisa louca, né? Mas, é isso, a gente tem que ver como que a imprensa, como é que a gente vai construindo uma coisa, tudo que é público é ruim, que não tem qualidade, que as crianças não aprendem, enfim. E daí as crianças vão ficando estigmatizadas. E daí elas também acham, estudo na escola pública, tem vergonha da escola pública, não querem usar o uniforme, chega. Mesmo o uniforme sendo bom ou ruim, não importa, elas não querem nem olhar para aquilo. Principalmente os adolescentes, né? Porque estudar na escola pública, se não, é, 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 enfim. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri